Se liga aí rapaziada, galera, tamo chegando com mais um vídeo, mano E dessa vez separamos os 10 melhores momentos do momento do pai da namorada, mano Mano, o vídeo tá muito incrível, incrível Inclusive já tem um spoiler aí da segunda temporada, mano Porque a gente vai lançar a segunda temporada desse episódio incrível que vocês acham muito da hora, mano E inclusive eu queria falar pra vocês que a gente fechou uma parceria muito insana com o Fortnite, mano Se você joga esse jogo incrível, não esqueça de me apoiar na loja Porque eles me disponibilizou uma tag de apoiador, já viu isso? Você pode me apoiar, mano Se você gosta do conteúdo no canal, você pode me apoiar no seu jogo, tá ligado? E mano, como eles me disponibilizou essa tag, mano, que eu achei muito da hora Eu já vou iniciar todo esse vídeo aqui com um sorteio incrível pra vocês, mano Que é um teclado muito louco, mano, olha isso O teclado é esse aqui, galera Como vocês podem ver, ele muda de cor, tá ligado? Ele é um semi-mecânico, ele não é mecânico Se você me apoiar na loja e mandar o vídeo pra mim lá no direct do meu Instagram Que é o primeiro link da descrição aqui Você automaticamente já vai estar com coisa nesse teclado, beleza? Então vamos pro vídeo, mano E eu só tenho pra falar pra vocês que a segunda temporada já tá muito insana Então se vocês gostam desse canal e querem apoiar o canal Galera, não esqueça de deixar o seu like De comentar o que vocês acharam E na moral, mano, o vídeo tá muito da hora Fique com o vídeo e até a próxima E se contarem em mim, filho Nossa senhora, eu vou pipocar o pai, filho Sem dó, mano Vem lá da filha dele, tá bolso Tá fora, rapaz Você lê tudo isso mesmo? Peraí, peraí, só que ele é Novo eu tinha fundo, você tá ligado? Não viaja não Tchau, tchau Você vai falar pra mim, teu pai É o que? O Shrek do mal, é? Tá, Lu, não tem parte de mim Você não conhece ele, ele tava lá na cozinha fazendo comida Hum, que cozinha, filho Sem vídeo, papapá, paramelo, daí eu arrebentei ele, rapaz Ó, eu já te falei Separa o que é seu jeito Você já veio dessa roupa Agora você tem que respeitar ele Que ele é muito bravo Ele é muito bravo Não, respeitar tem que eu vou respeitar, entendeu? Mas tu é bici, ele é mais bravo que eu Porque é minha cara de uma hora Quem disse aqui? Quem é você, meu irmão? Oi, velho, esse aqui é meu Lu Eu, eu, eu Gente, eu tinha a gente sem camisa Tá achando que você tá na casa de quem, velho? Eu, eu sou O euro eu consigo só admirar Se olhando eu posso a Deus adorar Seu alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você E o espelho que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Ô, filho Por que tu tá batendo na porta? Agrado papai que tu mota 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 Vai em pé É hoje, hein? Calma, mas que demora, mano Esse carro desconfortável Não tem um ar-condicionado No bagulho, mano Nossa, mano Caralho, velho Tá louco, viu? Não tem um funk, será? Nossa, tô perdendo a paciência Mano, tem nenhum funk aqui, mano Quem tá tocando o celular nessa bosta? Ó o Juquinha, ó o Juquinha ligou, rapaz Mandou áudio? Ah, louco, cuzão Você não vai colar aqui com nós aqui, não, mano Mandando aqui, tá? Os caras que tu soltou a pipa aqui, ué Cadê o cê, cuzão? Ó o Juquinha Tô colando aqui na casa do Coroalá, mano Que Coroalá que correu atrás de mim Daquela velha da fia dele, tá ligado? Trouxe até um berro, mano, tá ligado? Isso aqui é de mentira, mano Tô com medo de ficar sabendo, tá ligado? E me pipocar eu, mano Acho que eu vou macosar o berro Porque eu vou te falar, pra você O bagulho você aperta, mano O negócio tá caindo, viado Mas aqui, liga não, tá ligado? E avisa lá pro Zeque logo menos Eu tô chegando na quebrada Mano, ele já separa a garrafa de pinga, tá ligado? E daquele modelo, mano Mas espero que dê tudo certo aqui Porque se o Coroal quiser trocar, mano Eu vou ter que acertar sem maldade Que agora eu tô do mal, fi Falou, parceira É, Juquinha Prada Caralho Tchau, sogra Tá, você demorou, hein, caralho Poxa, Luzinho É que a marrom, tava pra lavar Eu tive que pegar essa daqui mesmo Ah, vai neste pão pra você ver, então Nossa, tô perdendo as paciência já hoje, viu? Ah, pelo menos Vai, filho, liga o carro, então, hein? Peraí, amor Eu tenho que te falar um negócio, velho Ah, falar negócio, o quê? Vai, hein, Lúcia Meu pai, ele pediu pra me levar ele no supermercado Teu pai, vem falar de dinheiro, tá? No supermercado antes, ele tá aí atrás, hein, ó É hoje o teu dia, hein, camaradinho E eu também tenho as paciências também, cara Eu não vou abrir Nossa, pai, gente, essa porta de bicuta Todo mundo me chocando com essa porta, hein, ó Ah, tá louco, pai, eu gostei, eu quero ficar com ele, tá louco Eu tento falar de bom pra vocês, eu não colaboro Pare de choro Mas, pai Eu li esse papel como se eu estivesse conversando com ele Você me chamou, primo? Pô, ainda bem que você chegou, hein, primo Vou mandar um papo reto pra você, mano Tem um cara aí, tá ligado, é nãozinho, viado Esse tamanzinho assim, ó O cara é pequenininho, mano, é do nosso nível não Tá mais pra baixo, tá ligado? Falou que você não come nada, viado Você é desnutrido Mas tem que ficar o pé nele, viado Na moral mesmo Tá comigo? Mas desnutrido? Ele falou isso aí de mim Eu vou desmulhar esse cara aí, mano Vou te falar uma coisa pra você Eu gostei a toda instante Então, viado, é isso aí que eu pensei, tá ligado? Eu falei, pô, o cara chamou meu primo de desnutrido Aí ele tá embaçado, né, viado? Então, por isso que eu te falo, né? Tem que entrar na limpeza agora, tá ligado? Eu tô dentro, eu vou entrar dentro daí mesmo Então, rapaz, tomou essa foda de caboclo aí pra mim Que eu quero ver, rapaz, se ele é tudo isso mesmo Você tem certeza que você quer ver? Lógico que eu quero ver, rapaz O cara me chamou de desnutrido, rapaz Mostra aí logo É esse cara aqui? Uma nenéné barra pesadona Tem certeza? Mamãe, é melhor conversar, cara Mano, quer conversar, filho O cara te chamou de desnutrido Você vai deixar, mano Pelo amor de Deus, mano Só quem rouba teu sanduíche Você vai deixar, vai conversar com o cara Vem aqui, deixa eu mostrar o prano, filho Ô, filho, conversa comigo, rapaz Olha que neném tá, tô fudido, filho Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, rapaz Conversa, o que que é isso aqui? Você vai cortar carne lá dentro ou não vai matar o véi? Ô, filho, você vai ficar gritando, mano, o bagulho? Presta só o que você deu aí, filho Puta que parou, você não sabe fazer nada aqui, filho Se eu não voltar em 10 minutos Você vai lá dentro e me salva, demorou? O que que você tá fazendo aqui, rapazinho? Sou, 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 creme Sou, 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 creme Você não lembra de mim, sou, 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 creme? Quem que é, você? Sou eu, sou, 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 creme O João, sou, 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 senhor O senhor melhorou a barba O senhor trocou a barba bonita O que 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 você tá fazendo aqui, rapaz? Ó, sou, 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 creme Eu ia te falar, entendeu? Tem que ter um gordinho fora, meu gordinho sem vergonha Pode pegar ele Porque dá real pra me entregar pra brincadeira aqui dentro O que que você tá rindo? Ai, por que que você fez isso? Mandei o cara Caraca, joguei mais Muito zica Que chá de mamona que eu bebi Eu tô loucão de mamona Isso é mal, ué O que que é isso, amor? Mamãozinho, o que que é isso? Dança pra casar na minha Ué, filho Você já vai dormir? Vou, pai Nossa, tô com muito sono Fecha essa porta, por favor Não quero escutar nenhum barulho Alguém vem aqui? Não, pai Hã? Hã? Por que alguém vem aqui? Eu tô morrendo de sono É, tá estranho isso aí, viu E é cheio de bunda suada Será que é a minha? Ué, pai Deve ser Deve ser Porque ninguém vem aqui não Tem alguma coisa estranha Esse angústio é caroço Caralho, tô com a bola Suadinha Tá, doutor ficou suadinho Ainda bem que ele me viu Boa noite, quem eu falo? Boca canabrava Fumamorreu.com Boa noite E quem pode te ajudar? Eu queria falar com o rapazinho Ele é meio baixo assim E ele é metido a bandidinho Oi, aqui senhor Sem desculpa Foi engano Aqui é uma papelaria Do seu Jorge Então É Ele tá aí? Quem você fala? Eu não sei o nome dele Mas ele tem uma Uma largatixa Pintada no peito Ah, fala aí no bagulho Irmão, é eu mesmo Você tá falando com ele Mesmo, gusão Pode falar Que eu tô teu dispor Que você tá precisando Pra ficar loucão Então Aqui é o Kleber Que tá falando Fala Kleber Que bom Boa noite Eu vi o vídeo Que você mandou pra mim Você não lembra a mão não senhor Porque eu mais quero Nem ficar de boa Com o senhor O senhor sabe disso É A gente precisa conversar certinho É Então Agora são sete e meia Você pode dar uma chegada Aqui em casa Lá pras nove De verdade Tô disposto a te ajudar Não, demorou Eu tô chegando já Já vou colar então Só me esperar irmão Então tá ok Tô te esperando Tchau 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 Tá pronto? Eu vou acertar Vou acertar Pera carai Vai tomar até o tu Carai Carai sou crever na moral Tá porra Vamos dar posse aqui mano Acabou aí filho Carai na moral Só faltou por esse tegueirinho agora Pra finalizar É abrir mesmo o bagulho Ah Agora ficou top O que que eu fiz? Olha Paizinho presta atenção Aqui funciona diferente O negócio rapaz Aqui não coloca a estrela em família Nem assim não Que que é isso ai? Amooooooor Eu já falei que aqui dentro de casa Não é pra fazer isso Amooooooor Amooo 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 Amooooooor Maloo Mano, às vezes eu discuto com você, às vezes eu discuto com você, mas tá ligado que eu sou apaixonado, pai, tá ligado? Tá ligado? Isso aqui é pra você aprender. Viaja não, rapaz. Eu já falei pra não cotar. Eu falei pra não cotar. A próxima vez que você cotar em mim de novo eu te afundo você, tá ligado? Viaja não, rapaz. Nossa, amor, bem que meu pai falou, você mexe igual a uma gatinha, né? Eu tô querendo é mais privacidade no barraco dele. Amor, qual tipo de privacidade você quer agora? Cagar de porta aberta é uma. Dormir com você à noite é outra. Privacidade, ó. Mas, Dey, nós já tá conversando com ele. Você quer com mais privacidade? Aquela. Aquela qual? Aquela que pede assim, ó. Nossa, amor. Você quer é com privacidade? Não cotar não, mãe. Fala pra que cotar. Chegou. Ai, gordinho, chegou, hein, primo? É agora que o bagulho vai ficar louco, parce. É agora que a giripoca vai piar. Ah, amor, não quero nem ver. Não quero nem ver mesmo, você vai ver a morte hoje do bagulho. Quem gosta de ser, moleque? Primeiramente, quem é o senhor? Eu sou o Chiquinho. Então, Chiquinho, forte, bonito, bronzeado. Bronzeado desse jeito. Eu sou o rapaz da dengue. Tá vendo essa piscina aqui com essa água? Ela pode dar dengue e pode picar o senhor. Imagina o senhor morrendo. Isso eu não quero pro senhor. Então tá tudo bem. Você pode ficar tranquilo. Isso aí era como bater no mosquito. O mosquito hoje em dia não morre. É mosquito? É. Fica com Deus, viu? Adorei. Adorei o bronze. Quem que é o senhor, gordinho? Eu só vim consertar a geladeira só, que pediu pra vir arrumar. Mas eu não mexi em nada, não. E essa maçã na tua mão, hein, gordinho? Essa maçã aqui, ó. É porque deu mó fome, cara. Mas não precisa nem pagar o serviço, não. Tá pago, viu? Toma pra você. Deixa eu passar, por favor? Obrigado. Entra aí, mano. E aí, frio? Só de boa, mano? Ô, senta aí na cama aí que eu vou trocar ideia de você que eu tive pensando, tá ligado? Senta aí que eu vou te passar a caminhada. Você não me vê que ideia não. Você pediu meu lanche? Tá chegando o meu talboi pra cozinhar, ó. É, né? Esse aqui é nóis. Magrinho, tá ligado? Esse é o negão que a gente tem que combater. O cara pesa 400 quilos, pai. E nóis pesa 90 gramas. Fazer um bifão, macarrão, togonófio, salada de frango e carne de foca. Antes eu não me levar a picar. Mano, mas é isso mesmo que eu vou fazer. Vou te dar um conselho aí de amigo. Vai em busca dos seus sonhos. Se é isso que você quer, vai em cima. Porque eu vou em busca do meu lanche. Tá dormindo? Tá. Vem cá, deixa eu te ajudar. Esse pítico, eu não corto não, me corto. Não morde não. Não corta não, não corta não. Corta não, eu falei que eu não corta. O amor que solta. Adi. Caralho, sai daqui no bagulho, amor. Tá louco, seus caras. Você tá muito sumido, amor. Você é um plano pra nós. Só pega isso, escala que você me pega desse jeito aí. Eu sou expulso da boca, filho. Primeiramente, boa noite. Segundamente, dá beijinho aqui, vai. Ai, meu Deus. Não corta não, é só beijinho só. Terceiramente, eu preciso trocar ideia de ser namorado mesmo. E aí, Ninguim, qual que é a fita na porta da casa da minha mina aqui? Qual que foi do 6-2, meu parceiro? Tá de talarim, talarim que eu que não põe cara não. Todo mundo fica quieto aí e senta nesse sofá aí. Ih, ó o cara. Já tá todo mundo sentado, viado. Ó. Pode ir de boa? Pode ir de boa, antes que eu te pego, moleque. De boa, viu? Inclusive, se eu... O moleque tá errado, viu, meu irmão? Tem muita coisa errada desses moleque aí que nem tem que tá vendo, viu? É, meu irmão, também acho que tá errado esse bagulho aí. Neguinho, eu te pego a celular. É, vai, vai. Eu não vou pagar, meu irmão, eu vou te pegar a celular na rua. Você vai viajar um dia, eu vou te pegar. Vai, rapaz. E aí 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 Tchau, tchau.